Footdraft com esses capitães aí, mas quem decide o time é a roleta, mas temos uma exceção, se aparecer as cartinhas fantasia, a gente pode escolher sem a roleta, então por exemplo, na roleta a gente tem essas opções aqui ó, melhor, pior jogador, você decide no caso, eu escolho o jogador, girar de novo, um mais driblador, um modo hook, o cara que tem mais físico, artilheiro e duas pernas, né, duas pernas seria quem chuta bem com as duas pernas. Mas olha só, olhando os capitães, gente, a gente já tem um cara bom aqui, né, e um cara que eu quero testar muito, velho, Abdi Pelé fantasia, como eu falei, as cartinhas fantasias a gente pode escolher sem a roleta, mas eu quero muito ginolar, né, vocês estão ligados. E aqui os capitães foram ótimos, né, tem o Blanc, que é bom, o Gullit, o Pires, o Mané, mas vamos pegar o Abdi Pelé. Se vocês querem mais vídeo com a nossa roleta, não precisa ser só no draft, pode ser no modo carreira, em outros vídeos, PES, é futebol, comenta aqui. E deixe seu like e se inscreva no canal, nossa meta é chegar a 3 milhões até amanhã, tô brincando, até amanhã é impossível, mas um dia a gente vai chegar lá, tenho certeza. Vamos trabalhando, vamos deixando o likezinho, inscrevendo no canal que a gente chega lá devagarinho. Beleza, rapaziada, já temos aqui o nosso meio campo central, né, que foi o Abdi Pelé, vamos de atacante. Ó, vamos girar a roleta, hein, esses jogadores aí, bora girar a roletinha. O que a dona roleta vai nos trazer aqui, gente? Modo Hulk? É, modo Hulk. Então, botou pra girar no modo Hulk. Vai parando? É, modo Hulk, temos o vencedor. Tá, quem tem mais físico aqui? Cara, é o Wohler, a gente teve sorte. Ia ser o Morientes com 86, o Wohler ganhou por 1. Olha ali, mano, 87 físico. Eu confesso que eu prefiro ele do que o Morientes. Então, foi bom, foi bom, não foi ruim, não. Momento, Blaze. Pra quem não conhece, Blaze é a grande patrocinadora aqui do canal. E, mano, é uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar, pode ganhar um dinheirinho, pode perder também, mas o mais importante, tá? Maiores de 18 anos, tá? Não se esqueça disso. E, gente, isso aqui é diversão, tá? Não vai pensando que você vai jogar na Blaze, nossa, eu vou só ganhar dinheiro, vou ficar milionário. Não funciona assim, tá? Você vai perder também. Isso aqui, o foco é pra você se divertir. E, cara, temos uma novidade incrível da Blaze. Vem comigo que eu vou mostrar. A novidade é um novo jogo que se chama Plink. E, rapaziada, ele não lançou ainda, mas você pode entrar na lista pra quando lançar você jogar primeiro. Então, o que você tem que fazer aqui pra jogar o Plink primeiro? Você entra aqui no jogo e vai estar aqui escrito, ó, juntar-se à lista. Eu já entrei, por isso que não tá aparecendo pra mim. Inclusive, mostra a minha posição na lista, tá vendo aqui? Então, você faz isso, entra na lista, vai mostrar a sua posição. E caso você queira pular posições pra jogar primeiro quando lançar, você pode simplesmente convidar amigos. Aí você convida amigos e você vai pulando posições pra jogar primeiro o Plink. É isso. Quando lançar aqui, a gente vai jogar, tá? Então, fiquem ligados. E agora vamos para o nosso bom e velho Crash. Eu tô com 3.054 e vou começar com 1.000, mano. Basicamente, a gente tem que parar antes do gráfico quebrar, tá? É isso, o gráfico vai subindo. Ó, a última jogada foi 1.22, 21. Um 2x agora já faria todo mundo feliz, né? Essa é a verdade. Um 2x agora, mano, pra todo mundo. Começar assim, sorrateiro. Já saiu fora ou deixa mais um pouquinho? 3x, então. 3x e tá todo mundo feliz. Eu já saí fora, tá? Ó, já tivemos um início aqui fantástico. Meu pai, mano. A gente tava com 3, a gente tá com 5.234 e o gráfico até continuou. Eu poderia ter deixado. Eu quis ser mais cauteloso e saí fora. Mas, ó, crashou em 3.39. Vou arriscar mais 1.000, gente. Mas agora eu acho que vou sair bem rápido. Isso. Tá subindo. Já saí fora, só pra ver o que vai rolar. Tá, ganhei mais um pouquinho. Será que ia chegar no 2x pelo menos? Chegou no 2x pelo menos. Foi bom, foi bom. E tá subindo mais, mano, ó. 3.12. Não foi ruim, não foi ruim. Eu vou jogar mais uma vez, então. Como a gente garantiu muito bem na primeira, eu vou ser mais cauteloso de novo nessa. Como na segunda a gente foi. Então vai, 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 vai. Ai, não. Foi muito rápido. Vamos recuperar, vamos recuperar. Calma, vamos recuperar. 1.13. Tem que conseguir pelo menos 1.13. Aí eu saí felizão. Bora, bora, bora. 1.13, então. Já passou de 1.13. Então mais um pouquinho. Pra recuperar e recuperar bem. Pronto, saí fora. Ganhamos mais um pouquinho. É isso. Crashou em 2.57. Eu vou mais uma vez, então, tá? Eu vou mais uma vez. Tá indo, tá indo, tá indo. Boa. Já saí fora. Já estamos com 5.734. Queria chegar no 6. Queria chegar no 6. Crashou em 2.38. Botei mais mil aqui, gente. Tá rolando. Sai fora, gente. Faz o seguinte. Chegamos em 6.264. E tá muito bom. Quem quiser participar aqui da Blaze, é bem tranquilo, gente. Dá pra você fazer depósito via Pix. Retiradas são rápidas também, então fica ligado. E a gente tem uma super parceria. Se você usar esse cupom aqui, ó. Look. Você ganha um super bônus de boas-vindas, tá? Então não perca tempo. Aproveita na sua parceria aí, Blaze. Ajudando bastante o canal também, rapaziada. Use o cupom aqui. E lembrando, né? Maiores de 18 anos. E sempre aqui com o intuito de divertir, tá? Você vai ganhar dinheiro. Você vai perder. Vai acontecer as duas coisas. Não só ganhar, tá? Não existe isso. Só pra deixar vocês claros. E não se esqueçam da novidade do Plink. Entra na lista de espera. E agora a gente vai pro SA. Opa! E tem fantasia, a gente bota no time. Quando tem fantasia, que é o último evento, a gente bota no time. Tem outro evento também rolando, que são os jogadores que ganharam o prêmio de melhor em campo. Tem até um Casemiro, tá? Eu nem cheguei a fazer um vídeo específico sobre essas cartinhas. Mas tem essas cartinhas também de novidade. Uh! Gulitão pedindo passagem. Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que a nossa roleta vai trazer pra gente. Bora, traz o gulitão pra gente. Vem, 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 vem. O melhor. Ai, vai ser o pior. Não! Velho. Eu odeio essa roleta aqui, velho. Pior. Mano, ia cair no melhor. Aí veio o pior. Ai, ai. Berardi. O cara sonha com o Gulit e acorda com o Berardi. Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos pra meio campo central. Mas foi triste essa. Foi bem triste. Aqui poderia ser o pior, mano. Aqui eu... Aqui eu nem falo, nem falo nada. Só manda, só manda. O que a roletinha vai trazer? Tá travando a roleta. Eu não sei por quê, mano. Mais driblador, tá? O mais driblador. O mais driblador é o seguinte, rapaziada. É aqui, ó. Quem tem mais skills, tá? Esse tem três. Três aqui também. Quatro com o Bergus. Esse tem... É, o... O Kovatich também tem três. Tem quatro, quer dizer. Rapaz, o Kovatich é habilidoso, né? E agora? Ó, esse é mais rápido. Tem mais finalização e mais passe e condução. Perde na defesa e ganhando físico. Vou botar ele no time. Botar ele no time. É isso. Cara, eu não acredito que a gente perdeu aquele gulitão, mano. Pedindo passagem. Aqui, gente. Vamos lá, né? Vai, Roleta. Traz alguma coisa boa pro Brasil. O Brasil inteiro. A galera de Portugal também. Todo pior. É de chorar. O pior é o Oss. Tá bom, o Oss. Vem pra cá, velho. 79. Tá jogando aonde esse cara, mano? Tá jogando a Dinamarca. Meu Deus. Ele jogava no campeonato espanhol. Ele era bom no FIFA aí, mano. Nos dois FIFA atrás. Aqui, ó. Essas cartinhas são novas, tá? Podemos até fazer um draft depois caçando só elas. Melhor em campo e em ligas nacionais. Tá, e tem um Casemiro, ó. Coisa linda. Mas quem decide é a nossa amiga. A grande. A poderosa Roleta. Mas tá pensando aqui, né? Dá pra usar a inteligência artificial pra pedir pra decidir a nossa Roleta. E aí a gente faz um draft da Roleta com a inteligência artificial. Enquanto isso, duas pernas é o vencedor. Vamos lá. Quatro de perna ruim. Então ele chuta bem pra caramba com as duas pernas. Três. Três. É o Bonucci. Varane. Boa, Varanezinho. Eu prefiro Varane. Varane. Deu bom. Deu bom. O que a gente tem aqui agora? O que a gente tem aqui agora? Nossa, mas tá vindo os caras bem ruim, hein? Tá vindo os caras bem ruim. Vai, Roleta. Traz. Manda pra casa. Manda pra casa. Duas pernas. O melhor. O melhor. Agora vem o melhor. Agora vem. O que vai adiantar o melhor aqui? Não muda em quase nada do melhor pro pior, né? 81 pra 79. Cara, tá na hora já de aparecer jogadores bons, né? Interessantes. Nossa, se o Hakimi não vinha, acabou. Se o Hakimi não vinha, acabou. Tem que vir o Hakimi, mano. Uma rápida. Tem uma rápida. Botei uma rápida. Você decide. É isso. É isso. É isso. Para. Parou. Vai. Muito obrigado, dona Roleta. Esqueci o nome dela. Não tem nome, né? Mas enfim. Hakimi. Eu decidi, né? Poderia vir um Theo Hernandes e cair. Você decide de novo. E veio, tá? Veio ele. Seria uma boa, hein? Tem um Cancelo também. Tem até o Mendy, que é bom. O que que dona Roleta vai mandar pra gente? Manda pra casa. Vai. Manda um cara bom pra casa. Mal do Hulk. Vai cair mal do Hulk. Mal do Hulk. Ai, vai ser o pior. Já mandei espiadinha de lado aqui, ó. Ó, o Mendy 83, 84, 83, 80. Mano, o Ginter tem 88 de físico, velho. Meu Deus. Tá bom. Não é tão ruim assim, né? Mas, cara, eu prefiro outros jogadores mais rápidos pela esquerda ali. E no gol... Ah, no goleiro é o seguinte, tá? A gente não usa a nossa amiga Roletinha. No goleiro eu escolho mesmo. Vamos botar o Navas no time. E aí, vamos até pegar o goleiro reserva pra acabar com a parada de goleiro. Nossa senhora. Esse draft tá mais ou menos, né? Ao mesmo tempo que eu curti que veio duas cartas das fantasias. Olha, veio muito cara normalzão, né? Interessante. Interessante. Mais ou menos, na real, né? Jurou. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Vai cair... Vai cair o Hulk de novo, hein? Ai! Caiu o Hulk de novo. Modo Hulk. Quem é o modo Hulk aqui? É esse cara aqui, ó. É brasileiro. Então tá valendo. Tamo junto, Guilhermão. Ah, mas tá... Opa, opa, outra cartinha nova. Juranovich. Melhor em campo em línguas nacionais. Hum, interessante. Cara, agora que eu vi que eu não botei mais rápido, né? Deveria ter botado mais rápido. Viajei, mas tá tudo bem. A gente pode montar outros drafts com a roleta, com outras configurações e características. Girar de novo. Beleza, beleza. Então vai. Girando, girando e girando. Vai ser o artilheiro, quem tem mais finalização. Então vamos lá. Masraoui. Tem 66, James 70. Esse cara aqui tem 79, 70... É o Frankowski. Frankowski lateral direito, mas nunca que vai jogar no lugar do Hakimi, né? Esse é o grande problema. Uh, fantasia... Ah, não é fantasia. Não é fantasia. Tá, tá. É craque do futuro. Já ia ficar empolgado à toa. E também tem o Mané aqui, velho. Girando, girando e girando. Tá. Nossa, que sorte. Rapaz do céu, eu pensei que ia cair no pior. Tá, deixa eu ver. O Mudri joga em que posição além? Joga de meio campo ofensivo. Interessante. Ponto esquerda. Deixa eu ver o Mané. O Mané joga de SA. Vai ser o Mané. Aí, Mudri. Maus aí. Mas vamos pegar o Manézinho. Por quê, gente? Eu boto ele de SA junto com o Sanches e o Wohler, né? Tem até o Abdi Pelé aqui que joga também de SA. Também joga de SA. Interessante. Ah, aqui, mano. Meu Deus, né? Vamos girar só porque a gente tá girando o negócio, né? Bota pra girar aí a nossa roleta. Mas, ó. Olha os caras aí, velho. O Dempsey é o melhorzinho. Vai cair no artilheiro? Caiu no artilheiro. Tá aí. Cadê o resultado? Artilheiro. Finalização. Vai ser o Dempsey. 186. Bom, pelo menos o melhor, né? Mano, o homem apareceu de novo. Vamos ver se a roleta gosta do gulitão ou não, tá? Porque, mano, se ela pedir o pior de novo, vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Aí a gente vai ver que o negócio é pessoal. Que ela tem algum problema com o gulit. Duas pernas. Pior que eu não sei se ele é bom de duas pernas. Meu Deus, a gente vai ter que ver agora. Vamos lá. Raktit. Raktit tem quatro de perna ruim. Não. Boa. Não precisa nem olhar o resto. Eu pensava que ele era 4 barra 4, mano. Não 4 barra 5. Ele tem cinco de perna ruim. Vem, gulitão. Aí a gente viu que a roleta não tem nada contra você, não. Aí, pera, pera, pera. Já vamos botar aqui, ó. Toma. Mas, cara, eu acho que eu vou botar ele de meio campo central, tá? Ele joga também? Joga de meio campo central. Eu acho que ele vai fazer parte da nossa meiuca central aqui. Pra melhorar o negócio. Pronto. Felizes da vida. Estamos nós. E aqui a gente tem um Bale bem interessante, né? O resto, mais ou menos. Foi. Foi girado, hein? Foi girado. Foi, 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 foi. Mas vai cair uma... Ih, vai dar o Bale, hein? Acho que o Bale tem mais... É, vai dar? Tribulador? Aí, vamos lá. Mais tribulador. Esse aqui tem três de fintas. Quatro Bale. Esse aqui tem um. Esse aqui é inimigo da bola. Mas é goleiro, né? Então não dá tudo certo. Esse aqui tem duas. É, o Bale ganhou. Bom, bom reforço pro time, né? Joga no ataque também, não joga? Não, joga no meio campo de ponta. Beleza, mas tá bom. Meu, pô, já aposentado na vida real. Uma honra ter ele aqui. Esse Salah aqui é brincadeira de bom, tá? Só que só joga na ponta. Essa tática não tem ponta também. Está na mão da nossa querida amiga Roleta. Por favor, Roleta, decida bem. Vai cair no artilheiro de novo. Caiu no artilheiro. Confirma, confirma, confirma. Confirmou. Então vamos lá. O Pedro Pou tem 75. Não precisa nem olhar, né? Rapidinho aqui já vê que o Salah tem 92. Opção, né? Se a gente precisar de velocidade, talvez. Aí! Mano, todas as opções são boas, mas pode dar uma zebra, né? Pode vir simplesmente aqui o Marquinhos. O Marquinhos seria a zebra. E ainda assim seria bom. Deixa eu ver. Cara, a gente precisa de um zagueiro. O Marquinhos seria uma zebra, mas seria bom. Porque a gente precisa de zagueiro. Bom. O que vai rolar aqui, velho? O que vai rolar aqui? Ah, o Roleta tá boazinha demais. Você decide. Caramba, mano. Pior é que ela jogou uma bomba pra minha mão que eu não queria. Eu juro pra vocês que eu não quero escolher entre Pelé, Cruyff, Cantona e Eusebio. Eu prefiro Pelé. Mas, cara, a gente precisa de zagueiro, velho. Então eu acho que eu vou queimar o... Ou vamos... Mano, a gente tem muita opção boa no ataque. A gente tem muita opção boa no ataque. Esse é o problema. Eu vou pegar o Marquinhos. Ah, Pelé. Desculpa. Cruyff, Cantona e Eusebio. Eu preciso de zagueiro melhorzinho. É isso. É isso. Mano, eu fui pensando realmente na zaga. Porque tá feia a coisa ali. Ai, Pelé. Mas temos a chance de botar o Cruyff no time de novo. Vamos ver o que ela vai escolher pra gente agora. Gente, gira de novo. Gira de novo. Já girei. Não, tem que esperar o resultado. Tá. Vamos lá. Gira de novo. Bota pra girar aqui no modo roleta. Pior? Ai. Olha a zebra. Olha a zebra. Temos um empate no pior aqui, gente. Coleman e Spence. Esse aqui joga... É, os dois são laterais, né? Vamos pegar o Coleman, eu acho. O Coleman tem mais defesa. Mas cara, nenhum dos dois vão jogar. Que desperdício. Na moral mesmo. Se um jogo fizesse lateral esquerda, dava até pra pensar. Mas nem... Não tem. Não tem. Tá o Coleman, mano. Cara, o Cruyff veio duas vezes. Ele não entrou no time. E aqui, mano. Sacanagem até. Faz o seguinte. Vai lá, roleta. Agora manda o pior. Agora pode mandar o pior. Vai. Confiamos que você vai mandar o pior agora. Não é que... Mano, vai mandar mesmo. Olha isso. Tá. 75. Gomes. Falta só uma cartinha. Ê, lasqueira. Poderia pegar de novo qualquer um aqui. Que são jogadoras que a gente não vai utilizar. Mas só pra gente finalizar com a nossa amiga. Aí, você brilhou hoje, hein, ô roletinha. Vai mandar, eu decidi. Tá, eu vou pegar o Oliver. É isso? Eu mesmo. Eu decido. Oliver Torres. Galera, uma salva de palmas pra roleta. Ela foi até que bem, né? Ferrou a gente com o Cruyff, mas... E também ferrou a gente naquela decisão difícil. Entre os icons e o Marquinhos, que a gente tava com os zagueiros ruins. Mas no geral, até que montou um bom time. Então, vocês querem a roleta de volta? Já comenta aí. Agora, vamos aqui arrumar o time pra ir pro jogo. Rapaziada, acho que a gente vai assim mesmo, ó. Vamos na loucura, hein? Sanches, Mané e o Wohler. E aqui, a gente tem um problema. Nosso meio campo é bem ofensivo. Tudo bem que o Gullit tem 84 defesas e 91 de físico. Mas o Abdi Pelé nem de meio campo central joga. Ele joga de meio campo ofensivo, que é a posição originária da cartinha. SA e meio campo esquerda. Eu até pensei em botar o Sanches pra trás, mas acho que eu prefiro o Abdi Pelé de meio campo mesmo. Teria que improvisar aquela posição de qualquer forma. Não tem jeito. Ó, o Marquinhos, nosso melhor zagueiro. Temos o Hakimi, que é um ponto interessante no time. Vamos ver se vai dar liga isso aqui. O treinador vai ser o Alexandre Gama, brasileiro. Lembra até o Vasco da Gama. E é isso, rapaziada. Gullit, Mané, Hakimi. Como eu falei pra vocês, vamos ver se vai encaixar, né? Vamos ver se vai rolar aí um bom jogo com esse time. Vamos ver aqui, ó. Zidane. Nossa Senhora. Vai dar ruim. Que pena, mano. Vai dar ruim isso aí, velho. É, rapaziada. O ataque dele tem o Benzema Totti. Eu sou um cara otimista. O nome dele no ataque. Zidane Mbappé. É muita velocidade. Muita habilidade. A bola procurou, hein? Girou. Boa. Aí, aí, Mbappé. Ah, eu dei um corte a mais. Eu dei um corte a mais. Vacilei. Afastar o perigo. Opa, escorregou ali o Gullit de forma estranha. Dá ali. Caramba, não caiu, mano. Como é que não caiu, mano? De um baita carrinho, Zidane, não caiu, velho. Que raiva, Zidane. Era pra ter caído. Ó, Gullitão chegando. Uh! O Gullitão foi virando todo estranho, né? Mano, foi virando de costas pra bola, olhando assim, todo torto. Mas fez o gol. É isso, meu Gullitão. Esse bigode maravilhoso. Cara, o nosso meio campo não ganha uma. Impressionante. Ai, quando ganha acontece isso. Boa. Boa jogada. Ó o Sanches. Ai, ai, ai. Que isso? Nem eu entendi o que eu fiz. Ó o Mané. Fez tudo direitinho. Aí o chute foi horrível. Faz o gol. Saiu mal com o goleiro pra caramba. Vamos. Ah, vai desistir não, filho? Calma, tem jogo. Teu time tá mó pelão. Não, acho que ele vai mexer no time, mano. Ele não tá jogando mal. Ele tá jogando bem. Não é possível. Bora. Ó o Hakimi. Boa jogada. Uh, que golaço, mano. Que golaço. 4x1. Cara, nem acredito que a gente fez 4x1, mano. Ai, ai, ai. É isso, Varane. É isso. Não deixa o Mbappé jogar, não. Mas não pode deixar jogar, cara. Tipo assim, se a gente der um vacilo, ele é massa. Foi esse ataque dele. Boa jogada. Nossa, mais um. 5x1. Ai, a gente tá destruindo. O time tá num tic-tac nervoso. 5x1 e o cara tá aqui jogando ainda. Boa bola. Oxi. Acertou naquele lugar. Naquele lugar. Vamos lá, escanteio. Tem um vôleirinho pra incomodar. O vôleiro saiu bem. É o perigo. Na trave. Levamos sorte. Tá impedido. Levamos muita sorte com a finalização do De Bruyne. Olha isso. Nossa, mano. Que gol foi esse do vôleiro, mano? Tá manuco, velho. Não, na moral. O que foi isso? Boa jogada. Nossa, ia ser mais um, tá? O zagueiro tirou. Já tinha passado o goleiro a bola. Não, Varane. Varane, fecha. Ah, Varane. Varane. A bola era tua. Ficou perdido, Varane. Caramba, mano. O Varane ficou que nem barata tonta ali na frente. 6x2, velho. Rapaz do céu. Vamos tomar mais um. 6x3. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado que o FIFA é brutal. Pro meu time morrer a dois toques. Sem zoeira. Quem joga a FIFA tá ligado. Vai, Mané. Defesaça do goleiro. Boa jogada. Vai. Nossa, o goleiro dele virou, mano, uma parede. Pegou de novo, velho. Pegou de novo. Cara, desistiu. Mano, no final, depois que ele fez o terceiro gol, eu fiquei com a posse de bola demais. Vocês não têm ideia. Por quê? Eu tava com medo do FIFA matar meu time. Então eu fiquei tocando a bola de lado lá no ataque, tentando criar chance. Mas, mano, valorizando muito a posse de bola. Eu acho que irritou ele um pouco. Mas, cara, o ataque dele tava pelão. Não podia dar mole. Não podia dar mole. Que numa dessa ele metia três gols um atrás do outro. Botando o Mbappé na frente, correndo, a gente sabe. Às vezes você sai no meio campo quando você toma gol. Ou quando você faz gol, o adversário sai no meio campo. Ou se rouba uma bola, no caso, que se você sai. Ele vai correr, mano. Não importa. Pode ter o Van Dijk, Tote. Mano, dependendo do jogador, tipo o Mbappé e Tote. Bota na frente e ninguém pega. É bizarro. Mas deu certo. 14 contra 7 finalizações. Ele chegou, mas a gente foi mais competente e jogamos melhor também, hein. E, cara, a roletinha deu sorte, hein. Quem quer mais roleta, levanta a mão. Mentira, comenta aqui, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.